É pau, é pau, água e três reais do mototax É pau, água e três reais do mototax SSSS massagem É pau, água e três reais do mototax É pau, água e três reais do mototax Tô com o negócio maior que antes Eu tô tomando até susto comigo Ele quietinho, ele fica suave Se mexer com ele, ele vira um bicho Vai no balango lango, vem no balango lango Só o corpo é 18 por 8, olha as novinha tudo comentando Vai no balango lango, vem no balango lango Só o corpo é 18 por 8, olha as novinha tudo comentando Vai no balango lango, vem no balango lango Só o corpo é 18 por 8, olha as novinha tudo comentando Só porque eu sou novinha, pensa que eu não sei fuder Vou sentar e vou ficar pra você Vou sentar e vou ficar pra você Minha bunda tem vida própria e olha o que eu vou fazer Vou sentar e vou ficar pra você Vou sentar e vou ficar pra você É pau, é pau, é pau, água e treia do mototax É pau, água e treia do mototax É pau, é pau, é pau, é pau, água e treia do mototax Tô tão novinha Tô com negócio maior que antes Eu tô tomando até susto comigo Ele quietinho ele fica suave Se mexer com ele ele vira um bicho Vai no balangolango Vem no balangolango Só um corpo dezoito por oito Olha as novinha tudo comentando Vai no balangolango Só porque eu sou novinha, pensa que eu não sei fuder Vou sentar e vou ficar pra você Vou sentar e vou ficar pra você Minha bunda tem vida própria e olha o que eu vou fazer Vou sentar e vou ficar pra você Vou sentar e vou ficar pra você Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 Mordo